Motoristas na contramão, veículos em alta velocidade e o congestionamento são alguns dos problemas diários enfrentados pelos moradores da rua São Eugênio, paralelo à Avenida Tamandaré, no bairro Jardim Seminário. O congestionamento na região é um problema antigo. Segundo os moradores, ofícios já foram encaminhados para a Prefeitura e a AGETRAN solicitando a implantação de redutores de velocidade. Mas até agora, nada foi feito. Houveram vários ofícios pedidos, além da redução da velocidade na região, do redutor da velocidade na região, pediram também a redução da velocidade da via, porque todo mundo sabe que a lei diz que o trânsito na cidade deve ser até 50 por hora e nós temos essa via como placa de 60 por hora. Os congestionamentos ocorrem próximo a uma universidade particular. Para os acadêmicos que fazem esse trajeto todos os dias, a obra de drenagem, que está em andamento na Avenida Tamandaré, tem atrapalhado ainda mais o tráfego. Acabou trancando aqui essa área da Tamandaré. Aí essa parte aqui, entre as 7h10 até umas 7h40, fica cheio de gente. A situação traz riscos aos pedestres, principalmente a crianças e idosos. Como você pode ver, quase não temos calçadas. Existem várias partes dessa rua que não existe calçada. A dona Almerinda, uma senhora de idade, muito frágil, por sorte bateu só o retrovisor do carro no braço dela, porque senão ela poderia ter sido morta, porque não viram que ela estava caminhando. Devido a falta de fiscalização e imprudência dos motoristas, os moradores já não sabem a quem recorrer para não serem vítimas da violência no trânsito. Se vocês vierem entre 7h15 e 7h30 da manhã, vocês verão coisas absurdas acontecerem nesse trânsito. O nosso apelo é o seguinte, pelo menos um redutor de velocidade, um quebra-molas, e no final dessa rua, um semáforo. Para quem está indo para o CDB, é subida, mas para quem está voltando, é descida. Então, na descida, eles aumentam ainda mais a velocidade. Então, na descida, eles aumentam ainda mais a velocidade.